Música Quem foi o assalto aí policial? Fizeram o assalto a onde? Botchamento no caminho Botchamento no caminho Esses dois rapazes aqui Vocês assaltaram homem ou mulher? Mulher Mulher Vocês bateram na pessoa? Não bateram? A gente ronda no loteamento do Morcambinho Quando nos deparamos com esses dois elementos Numa moto Quando fizemos a abordagem logo logo chegou a vítima Dizendo que eles tinham assaltado Só que não concentramos nenhuma arma de fogo com eles Somente na sugestão Eles na sugestão Eles colocam a mão na camisa e dizem assim Passa a bolsa aí a vítima é mulher Quem as vítimas aí? As vítimas já se encontram na dependência da central de flagrante Rapaz, e aí vocês estavam usando aí Como é a sugestão aí? Explica aí Você bota o local aí Diz aí como é que é o negócio aí Explica aí meu jovem Diz aí como é que é Diz aí Não, não Não entendi isso Fala E por que tu é zangado rapaz E aí como foi lá Explica aí Então tá aí ó Duas Há uma cebosa aí É de praxe já Ele está fazendo esse tipo de coisa Certo? Mas ali na nossa área agora A gente vai botar pra ferver E aí você já tem passagem? Tu já tem passagem? Tu já Bota passagem lá Eu não Tenho passagem E aí o que tem vocês a roubar assim Que foi? Pra vender o celular? Pra que era? Hã? Aí tá aí Esses dois jovens aí Foram presos aí Ele na sugestão Assaltaram aí o celular da vítima Se encontra aqui as mulheres Qual foi o bairro lá, policial? Lá, Vila Mucambinho Vila Mucambinho Dois jovens aí Estão sendo apreendidos Aqui já pela força tática Do nono batalhão Já que o movimento aqui Rapaz, há muita viatura Aqui na central do flagrante E a gente resistindo Mais um flagrante Do Repórter 10